Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui para mais uma utilização da loja de Fortnite que hoje de manhã acordou cedo com o Stormtrooper Imperial. Mas já lá vamos. Faltam 5, 4, 3, 2, 1... Atualização! Oh yeah! Temos skins novas. Ok. Portanto, temos aqui atenção que o Stormtrooper Imperial é uma colaboração entre Disney, Star Wars e Fortnite. Portanto, depois de Marvel com os Vingadores. Epic está de mãos dadas com a Disney e com os seus estúdios. Então, com o filme a aproximar-se, com o lançamento do jogo Fallen Order da Electronic Arts, temos então aqui o Stormtrooper Imperial. Que eu vou comprar, não é? Porque eu já tenho o jogo. Isto é só para quem compra o jogo através da Epic Store para PC. Mas como eu não quero jogar no PC Epá, temos pena. Comprei para Playstation 4. Vou ter que adquirir então esta skin. Esta skin vai estar então disponível para quem comprar o jogo na Epic Store. Uma das versões do jogo. Qualquer uma. Até 30 de Novembro de 2020. Portanto, o jogo lembrando que o jogo pode sofrer descontos épicos, não é? Na Epic Store, épicos. Poderão então ter uma skin, se calhar barata. Uma skin de graça, praticamente. Podem comprar um jogo que ao ser todo é bom e depois tem uma skin de borla. Eu vou ter que comprar porque já tenho um jogo, não é? E também esta skin vai estar disponível até o dia 17. Portanto, sábado e domingo. Domingo é o último dia que tem esta skin na loja. depois fica só acessível a quem comprar o jogo através da Epic Store. Mais uma vez, através da Epic Store. Jedi. Star Wars. Jedi Fallen Order. Ok. E depois faço um vídeo sobre isso. Agora estamos aqui no Sábio. Vou ter que comprar o Stormtrooper. Tem que ser. Eu adoro Star Wars. Adoro Fortnite. Portanto, tem que ser, não é? Comprei com o meu código, como é óbvio. Não é? Agora temos aqui, então, o Ponto Zero. Está de volta, então, este aqui. Envelopamento, digamos assim. Uh! Para armas e veículos. Muito fixe. Não sei porque é que o parque não parece sendo tamanho grande. Eu acho que tem tamanho pequeno. Depois temos também o Zero. Portanto, foi a primeira skin épica, lendária, que apareceu após o Ponto Negro no E.K.A. Em que o pessoal ficou todo a olhar durante quase três dias. Uh! E temos então aqui o Zero, que é uma skin... É porreira, pá. Isto dentro de água quase não se nota. Mas pronto. Depois temos... Temos além a mochila, não é? Que é o Ponto Negro. Buraco Negro. E custa então dois mil V-Bucks. Custa também aqui do Ponto Zero um é muito menos. Isto é só estas duas coisas. Igual temos aquele saqueador do fosso. Uau! Isto é tipo mergulhador. E há uns arpões e uma... Pá, cálibus. Depois... Umas brilhinhas e tal. É porque eu dou todo top. E há... Aqueles gajos que fazem... Acubracias na monta d'água... No litoral dos praias. Temos aqui também a picareta da profundidade. Uau! Parece um torpedo. Qual é o burrito disto? Uau! É fixe porque tem além a hélice da bomba ali a girar, não é? 800 V-Bucks. Muito caro. Temos então continuando aqui o nosso Stormtrooper que eu já falei dele. Eu vou falar num vídeo só à parte. Temos intensidade. Está de volta. Uuu! Um gesto épico. Intensidade. Vocês conhecem bem este gesto dos membros da internet. Aquele gajo tipo viking de rocaleiro que dança esta cena. E depois também temos a Cravejada. Que é uma picareta assim peorada. Além de um envoltante de diamantes. Porto gong no destiloso. 8. 500 V-Bucks. É tudo 8 paus. Pai. É tudo aos 2 contos. 10 euros. Eles não brincam em serviço. Temos aqui o zero fractal. Que não é muito diferente do ponto zero. Que vocês repararem bem. Não é muito diferente. 500 V-Bucks. É. Temos também a Pirita. Que é a nossa Mia Khalifa aqui de serviço. Temos aqui um Lando Top. Com o símbolo da Lama. Não há Caiple. Nem nada do género. É uma Lama. Equipa calculadora. Ok. Temos o Assobiando e Andando. Este é uma dança. É um emote móvel. Portanto vocês podem ir fazendo isto. Andando. O logo tem além a setinha. Quer dizer que podemos andar. Está fixe também. E temos o Escorpião. Uaaaaaau. O escorpião está cá. Cuidado com o ferradão. Ok. Esta é a loja. Portanto temos aqui. Uma skin épica. O regresso tem intensidade. E o resto é mais ou menos. Depois temos ali uma nova skin. Mais em grande coisa. A meu ver. A picarita é fixe. E temos aqui então ainda. O Stormtrooper. Durante o dia de hoje. Sábado. E durante o dia da manhã. Domingo. Relembrando. Que ele fica até. Domingo. Dia 17. E depois. Só para quem comprar o jogo. Star Wars. Jedi. Fallen Order. Através da Epic Store. E podem usar o código. Netware. Para comprar este jogo. Através de lá. Não é. Hum. Até 30 de novembro. De 2020. Podem adquirir então. O jogo. E por mim. Se fosse a mim. Esperava. Uma promoção épica. Para garantir. Um jogo. Bom. É um jogo bom. Quem gosta de Star Wars. É um jogo bom. Para mais vem o filme e tudo. Isto é marketing. Abusivo. Da Disney. E do Fortnite. Epic Games. Tudo junto aqui. Eles estão de mãos dadas. Desde que houve a colaboração. Entre a Marvel. E a. E Epic Games. Portanto. Marvel. Epic Games. Vingadores. Estão de mãos dadas. Agora vem Star Wars. Era muito curtido. A ver. Um Dark Feather. Muito fixe. Não se esqueçam de usar então. O meu código. Seja para comprar o jogo. Na Epic Store. Ou através aqui. Das skins. Ou. Dessa cena toda. De Tempo Shopper. Usar o meu código. Quanto mais usarem. Mais que eu o veis. Eu posso vos dar. Eu sou o Netweb. Espero que esteja tudo bem convosco. Espero que já tenhas o Stormtrooper. A fazer aquelas danças. Fantásticas. Do Fortnite. E. Muitas vitórias de Royal. Bom fim de semana. Arrasa.